Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Dodô Pressão Utilizou suas redes sociais para avisar que não faz mais parte da Top Events E esse assunto vem repercutindo demais nas redes sociais Nós vamos debater um pouco neste vídeo Também vou mostrar pra vocês que o cantor Nathan fez algo aí muito interessante Com o público que estava assistindo um de seus shows Porém, isso vem repercutindo de modo positivo e negativo nas redes sociais Vem entender Pois é, rapaziada, como vocês sabem, o cantor Dodô Pressão Ele fez bastante sucesso alguns meses atrás aí com a música Malvadão 3 Que é a música que é a regravação do cantor Xamã Na época eu trouxe um vídeo aqui no canal que esse assunto repercutiu demais Até porque alguns canais que postaram aí a música na voz de Dodô Pressão Ele levou alguns strikes E o que se sabe é que Dodô ficou nacionalmente conhecida aí Principalmente nos aplicativos de dancinhas Como por exemplo lá no Quai, no TikTok e também lá no Instagram E logo ali quando ele ficou nacionalmente conhecido, digamos, de passagem Ele tinha uns ruins ali de ter sua própria empresa e é isso que ele vai fazer de agora em diante Eu acompanhei alguns comentários da publicação lá de Dodô Pressão E o que eu pude perceber é que não houve ali desavença entre eles e os seus ex-empresários Foi uma saída ali amigável E assim, rapaziada, a vida que segue Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aí Dodô Pressão falando um pouco sobre isso E aí, rapaziada, boa boa pra nós Tô passando aqui, esse vídeo aqui vai ser bem curto Só pra informar vocês que eu não faço mais parte da Top Eventos Desde já queria agradecer todo mundo aí O Geovane, o Salzinho, o Rui, o Dom Recoba Toda a galera que de uma certa forma nesse pouco tempo aí Somaram bastante, isso aí eu não posso negar aí, rapaziada E queria deixar bem claro pra vocês aqui também Que não houve nenhuma discussão, nem nada algo do tipo assim relacionado, entendeu? Foi mais uma decisão minha mesmo Eu sempre tive o sonho de ter minha própria empresa Então acho que o momento certo é agora Sentei com os meus sócios aí, o Renan e o Douglas E a gente tomou essa decisão E bola pra frente, vida que segue, entendeu? Queria dizer a vocês aí também que tá vindo muita coisa boa, muita novidade Então fica com nós e acompanha E tamo junto, hein? É nóis Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Dodô Pressão anunciando sua saída da Top Eventos E lá na publicação, no Instagram, diversas pessoas deram sua opinião Inclusive os empresários aí, sócios da Top Eventos Rui Top Eventos colocou assim Valeu Dodô, que Deus guie vocês É, Geovane, ele colocou assim Boa sorte, amigo Deus sempre abençoe seus passos Então assim, rapaziada Acredito que é vida que segue aí Se não deu certo Que vai dar certo aí com o projeto Elisolo E vida que segue, né, velho Rapaziada, mas enfim Deixe aqui embaixo nos comentários O que é que vocês acham aí da saída de Dodô Pressão Da Top Eventos Vale a pena ressaltar que os recentes contratados aí da empresa Foi o cantor Iguinho e Lulinha, a dopla ali Que tá bastante estourada aí nas plataformas digitais E o cantor Fabinho, testado Mas enfim, a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Natan Natan que hoje está se tornando um dos maiores cantores Dessa nova geração do forró E assim, rapaziada O feedback dele é muito positivo O que acontece é que ele foi fazer um show recentemente Acredito que no último fim de semana E aí tem aquela grade ali Tem a galera da portaria Acredito que era um evento pago E aí Natan pediu, cara, para abrir tudo ali Deixar as pessoas entrarem Até porque na época em que ele tinha os seus ídolos Ele ficava ali na grade assistindo o show do lado de fora Mas enfim O que acontece é que algumas pessoas gostaram dessa atitude de Natan Algumas pessoas não gostaram Até porque pessoas falam Ah, e o ingresso foi 100 reais O que aquelas pessoas que pagaram o ingresso desse valor vão achar Então assim, eu vou deixar pra vocês Para posteriormente eu ler algum dos comentários Outra coisa também Alô galera da portaria que tá aí fora O pessoal aqui que tá aí fora pode entrar todo mundo Bota pra dentro da hora Vem lá na porta Vem lá na porta Vem lá na porta Rapaziada sou eu Vem lá na porta Vem lá na porta Eu me lembro que lá em Tchambá Quando eu comecei a cantar Eu vivia aí com o show e eu não tinha oportunidade E eu ficava em cima do mundo Olhando os outros cantores cantarem E hoje eu tenho a oportunidade de estar cantando pra vocês E a oportunidade de fazer isso Eu não vou deixar de fazer E aqui rapaziada Uma das pessoas comentou lá no meu Instagram Caso você não me segue lá é bom Você me segue que é A intenção foi bacana Agora as pessoas que pagam um pouco a mais no ingresso Fica prejudicado Aí outro comentou assim Eu acho isso errado Ruim pra quem pagou mais caro E pra o contratante Imagine o cara que pagou 100 conto pra entrar E geral entrando de graça Então assim rapaziada Teve muitas pessoas que não apoiaram aí Essa atitude de Natan Outro cara comentou assim Ele tem humildade Mas tá errado em fazer isso Porque o show é particular Se quer agradar quem não pagou Faça um show de graça Tem que sentir a energia de perto mesmo Assim O feedback das pessoas Algumas pessoas concordaram com a atitude de Natan Outras pessoas discordaram Mas eu mesmo particularmente Emerson Isley Eu achei bacana a atitude dele E mostra que o cara é humilde E assim Aquelas pessoas que estavam lá do lado de fora Não iam entrar de qualquer maneira Então o contratante não ia ganhar esse dinheiro Eu achei bacana da parte de Natan Mas enfim Deixa aí embaixo no comentário O que vocês acharam disso mesmo Pois seu comentário é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Eu já ia trazer as duas informações para vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou É só se inscrever em nosso canal E ativar o sininho de notificações Para você ficar por dentro de tudo Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo E até qualquer momento Tchau